E agora entrando no segundo bloco do nosso Encontro Mulheres com Você, aqui na imagem da cidade, agradecendo demais, mas demais mesmo essa companhia, muitas pessoas sempre ligadinhas aqui na nossa programação e depois essa repercussão que acontece nas redes sociais, quando nos encontramos aqui na cidade e relatando os assuntos, os convidados que passam por aqui e ao mesmo tempo como é bom ter realmente essa resposta, esse feedback por parte de quem nos acompanha sempre nos prestigia, já que são tantos os programas que temos aqui na grade da TV Galega e o Mulheres também com esse destaque especial sempre, esse retorno por parte da nossa audiência, dos nossos telespectadores. Muito obrigada por esse carinho especial, tá? Carinho também que vem do esporte e ao mesmo tempo o tema Karatê, mais uma vez colocado em evidência aqui no nosso encontro. Mas hoje uma proposta diferente, um diferencial no assunto Karatê na nossa cidade, uma formação que veio para ficar. Já explicamos tudo isso, a minha convidada aqui, a professora da Associação Blumenau de Karatê, Mike Steffen, que está lançando o curso online de formação em Karatê infantil, Mike. Seja bem-vinda, tudo bem? Olá, Denise. Obrigada pela oportunidade. A gente está falando da nossa modalidade, que é o Karatê, que tanto amamos, né? E gostamos de estar compartilhando o trabalho que é feito aqui na nossa cidade, do Karatê para o mundo. Então esse é o nosso objetivo, né? Elevar o nível do Karatê, tanto do nosso município como do nosso país, para sempre levar ele ao lugar mais alto. Pois é, Mike. Agora com essa proposta, esse curso, essa formação online, direcionado justamente para trabalhar o Karatê com o público infantil, Mike. Isso mesmo. Essa proposta veio forte, ela começou a desenvolver lá na pandemia, onde nós tivemos que ir para o online, até na parte esportiva, durante muito tempo. O que realmente foi muito desafiador para todos nós, né? Professores de Karatê. E em sentir essa necessidade também dos professores que estão trabalhando com o Karatê, de não ter um caminho, de não ter uma forma pedagógica. Como temos na escola, estávamos até conversando anteriormente aqui, que eles têm uma apostila, têm uma didática de como tem que ser trabalhado. E o Karatê no esporte, ele tinha... Cada professor trabalha da sua maneira, eles não tinham uma metodologia. E essa metodologia que nós já trabalhamos na BK, na nossa equipe, né? Com todos os professores, que primeiramente a gente conseguiu passar para os nossos professores. E agora estamos podendo compartilhar, né? No único local no curso. E a internet veio para isso, né? Para conseguir possibilitar que em diversos locais do país, todos eles tenham conhecimento. E a parte da metodologia que dá tão certo, né? O Karatê da nossa cidade é super forte. Tem uma história tanto competitiva, excelente. E muitas dessas crianças que têm essa história competitiva tão bonita e que vamos ter mais para frente aqui, né? Um resultado muito legal de um dos nossos alunos que iniciou com 4 anos de idade na educação infantil, que foi muito bem trabalhado, foi respeitando a idade dele, né? O que ele deveria aprender em cada momento. E lá na frente ele escolheu, né? O caminho de ser um atleta de alto rendimento, fora todos os outros benefícios, né? Que tem vindo do Karatê. Ô Mike, rapidamente, né? Hoje é momento para ouvir também a tua história, essa ligação com o Karatê. Já que em outras oportunidades trouxemos aqui o professor Vanderlei, que é nosso técnico aqui. É referência, inclusive técnico da Seleção Catarinense Brasileira de Karatê. E ele sempre menciona com muito amor, com muito carinho a figura da Mike. E ao mesmo tempo ele traz uma história, uma linda relação lá no passado com esse esporte. Mas agora você conosco aqui, ouvindo de você essa história. O início de tudo e ao mesmo tempo chegando onde chegou nessa relação com o Karatê, Mike. Então, eu iniciei o Karatê com 12 anos de idade. Foi num projeto de iniciação esportiva da Fundação Municipal de Esportes. O antigo Linguição, né? Que era ali do lado do Ramiro, numa divulgação para a escola. E comecei com o Vanderlei, que hoje é meu marido, né? E foi meu técnico durante muitos anos. Foi ele que cultivou esse amor pelo Karatê. Que foi um amor à primeira vista, não pelo marido, né? O amor pelo marido veio depois. Mas nele cultivou tanto a vontade de ser atleta, como na didática. Hoje a didática que a gente trabalha na escola, muitas coisas foram aperfeiçoadas ali para os menores. Que é a minha área. Mas lá no começo foi de pegar como ele dava aula, né? A gente aprende por imitação. Então, a minha primeira referência era ele, né? Era o carinho que ele tratava as crianças. Como que ele fez toda essa condução. Então, dali em diante, né? Eu já tinha todo esse aprendizado. Eu consegui aperfeiçoar. Então, com 11 para 12 anos eu entrei no Karatê. Eu já levava super a sério. Treinava algumas vezes por semana. Comecei alguns títulos desde cedo. Fui atleta da Fundação Municipal já com 14, 15 anos. Daí ganhei joguinhos abertos, jogos abertos. Brasileiro, né? Entrei para a Seleção Brasileira de Karatê. Fiquei muitos anos na Seleção Brasileira Principal Adulta. Tive títulos sul-americanos, pan-americano, etapa da Liga Mundial no Japão, mundial de Karatê. E aí foi uma longa carreira, né? Onde eu tive apoio. O Vanderlei foi meu técnico durante todo esse período. Então, o apoio dele foi primordial. Da nossa equipe. Nós temos uma equipe muito forte aqui em Glumenau. Então, de todos os meus parceiros. Ninguém vence sozinho, né? Então, que treinaram comigo durante todo esse período. E fiz a minha trajetória, né? Sempre levei muito a sério a parte como atleta. E também, paralelo à minha trajetória como professora. E eu acho que quando a gente quer ser bom sempre em alguma coisa, quis fazer sempre o meu melhor como atleta. E agora, na parte, né? Migrando só para essa parte de cursos. E como professora, querendo sempre evoluir mais. Eu tenho certeza, Maiki, que a tua história como atleta também inspirou muitas outras histórias. Muitas outras relações de jovens, de crianças, jovens, adolescentes, já adultos. Com o próprio Karatê aqui na nossa cidade, né? Eu parei de competir em alto rendimento faz cinco anos. Então, durante muitos anos, eu sou professora desde os meus 18 anos. Então, era a minha carreira aqui, né? Como atleta e como professora também, ao mesmo tempo. E o que aconteceu com os meus alunos? Muitos deles viajavam para as competições, para o Campeonato Brasileiro. Eles competiam, mas eles viam a professora competir. Então, eles estavam junto comigo. Eles treinavam, daí de um lado da sala ficava treinando os alunos mais novos. Mas, do outro lado, a professora estava treinando sobre o comando, né? Do professor que estava dando direcionamento. Então, eu acho que isso foi um espelho muito legal. Nada melhor, é muito bom a gente dizer como se faz. Mas, melhor ainda é a gente ver, né? O exemplo. Nossa, realmente. Ela treina todo dia. Nossa, realmente. Ela está cansada. Mas, está aqui. Esse é o caminho, né? Para ser seguido. Que, às vezes, a gente tem dificuldade. Eu falo assim, nossa, você tem que fazer assim. Ah, mas será que os pais, né? Eu falo para eles isso. Vocês dizem que eles têm que fazer assim. Mas, vocês mostram que tem que ser assim? Porque falar é fácil, né? Às vezes, mostrar é difícil. Então, esse caminho dos meus alunos, até uma grande parte da equipe hoje que compete nos Jogos Aberto de Blumenau, foram alguns alunos que começaram comigo com 4, 5 anos de idade e passaram essa minha trajetória de atleta me vendo competindo. Então, acredito que isso fez uma diferença, sim. Que bacana. Por isso que eu fiz questão de você poder dividir conosco um pouquinho dessa história para entender toda essa ligação, esse amor, esse envolvimento. E muitos foram os desafios. A gente sabe também, como você mesmo mencionou há pouco, a questão da própria pandemia, desafio de levar essa técnica, esse conhecimento de uma forma distante, porque assim exigia aquele cenário. E depois, aprendendo com a própria tecnologia, que mesmo distante vocês podem estar próximos com esse conhecimento, como agora surge esse curso. Esse curso online, essa formação, no caso voltada, Mike, para professores que vão levar também essa aproximação do Karatê com as crianças, é uma formação para professores ou para alunos diretamente? Não, é uma formação para professores. A dificuldade que nós sentimos, a dificuldade que os professores passaram para mim, primeiro começou na rede social, eu compartilhando alguns treinamentos com as crianças. Então, eu compartilhava dinâmicas, como que eu realizava e ali vinha muitas dúvidas. E vocês, nossa, que trabalho fantástico, como que você faz isso? E muitas dúvidas de como acontecia aquilo. E ali eu vi que tinha uma necessidade de realmente, desde eles conseguirem manter o planejamento, a montar eventos, como eu comentei anteriormente, do Festival Kids, que nós fizemos lá no Ipiranga, a como conversar com os pais, dar um feedback para o pai positivo, dar um feedback para o pai negativo, que muitas vezes nós temos que dar para os pais, olha, está acontecendo, mas como é que eu consigo dar esse feedback, né? Como é que a gente pode estar ajudando essas crianças com modelos de aulas prontos para eles? Então, realmente, é um direcionamento para os professores para poderem trabalhar com Karatê com as crianças e também na educação infantil, né? Que é essa idade de 3 a 6 anos, muitos professores têm essa dificuldade de trabalhar e ali no curso a gente consegue passar para eles de uma forma bem completa, tanto na parte do curso gravado, como em algumas aulas ao vivo que eles têm comigo e ali acontece uma troca, acontece um tira dúvida, que a gente consegue fazer de uma forma bem completa. Como é que a gente consegue ter acesso a esse curso direcionado, nesse caso, pela internet? Brasil afora, mundo afora, poderia ter acesso a esse material, né? De como é que ele está sendo disponibilizado, Mike? Ele está feito pela plataforma da Hot Market, que é uma plataforma super completa, lá no meu Instagram, Mike Underline Staff, tem no linkzinho da Bill, para clicar lá que vai estar todas as informações do curso, como que ele funciona, lá temos todas as informações, tem a equipe de apoio também, que está trabalhando comigo aqui, a professora não dá conta, né? De ser a equipe de apoio, enfim, eles dão todo o suporte também, então está um curso bem legal. Ô Mike, pensando agora no Karatê e esse contato realmente na formação, olhando primeiro para as nossas crianças, os mais baixinhos, a partir de que idade? Poderia já se recomendar, por exemplo, esse contato com o Karatê? Nós começamos a partir de 3 anos de idade, tanto nas escolas, né? Estamos em diversas escolas, tanto particulares como públicas aqui da cidade, como lá no Clube Ipiranga, onde é a nossa sede, né? Então as crianças, a partir de 3 anos, tem turmas separadas por idade, né? De 3 a 6 anos, serão muito bem recebidas, tem toda uma estrutura para estar trabalhando com as crianças, tem uma professora regente, um professor auxiliar, para que realmente essa experiência seja bem positiva e a gente consiga estar treinando eles e passando o melhor que o Karatê tem para proporcionar para todos eles. E não tem aquela idade mínima para ter o primeiro contato com o Karatê? Você mesmo mencionou que foi ali na tua adolescência, 12, 13, 14 anos, que teve o primeiro contato com o Karatê, né? É interessante porque o que acontece? O Karatê, com a evolução dele, antigamente, o Karatê era mais para adultos, né? Era uma coisa muito só marcial, criança não poderia treinar, então com o tempo a gente conseguiu fazer com que o Karatê fosse disponibilizado para diversas idades e isso também é uma das coisas que eu abordo no curso e é uma parte que o nosso professor, somos em 10 professores hoje na BK, na Associação Blumenau de Karatê, que trabalham com o Karatê e professores que trabalham só com as crianças, professores que são preparados para trabalhar com as crianças de 3 a 6 anos de idade. Então a metodologia e a nomenclatura de aula é voltada para essa idade, né? Que capacidades físicas que essas crianças têm que desenvolver? Como é que é a linguagem que essas crianças aprendem? As crianças aprendem na linguagem da brincadeira, do lúdico. Então a nossa aula vai ser voltada para essa idade. Ah, e o grupinho ali de 7 a 10 anos? Ah, é um outro professor que está trabalhando? Ele já vem com uma outra nomenclatura, essa criança já tem que trabalhar outras habilidades físicas, né? Então ali nós conseguimos também diferenciar com professores voltado para cada idade e o que cada criança realmente, que cada turma precisa naquele momento. Então esse é um olhar bem especial que a gente também tem com os nossos alunos. Respeitando cada fase, cada faixa etária, então tem esse respeito e ao mesmo tempo também deixando essa aproximação ficar cada vez mais evidente com o próprio Karatê. E com certeza, e isso que faz com que a gente consiga ter a continuidade desse aluno. Porque o que acontece? Muitas vezes, muitos professores, não só no Karatê, em outras modalidades, perdem esses alunos por não respeitar essa fase da criança. Querer ver uma evolução muito rápida, às vezes, numa criança de 4, de 5 anos de idade. E respeitar que tem criança que 4, 5 anos vai ter uma evolução, às vezes, muito grande. E a mesma criança de 4, 5 anos, às vezes, não vai ter. Então, realmente, olhar o aluno na evolução dele, respeitar o tempo dele, que lá na frente, como na vida, eu falo que na escola as crianças acontecem o quê? Eles começam, eles têm parque todo dia, lá na educação infantil. Daí vai para o primeiro ano, opa, tem parque um dia sim, um dia não. Vai para o segundo. E eles vão entendendo que existem fases que a gente brinca mais, tem que vai tendo mais seriedade. E no Karatê é da mesma forma. Lá na educação infantil, toda aula tem uma brincadeirinha voltada ao Karatê. Eles vão crescendo, também vai dificultando. Mas a gente vai respeitando isso gradativamente. Bom, Mike, ainda hoje tem muitos pais que procuram, por exemplo, vocês, professores do Karatê, para tentar corrigir aquela indisciplina do seu filho, ou na escola não está indo muito bem, tem algumas reclamações no próprio convívio social, e procuram, por exemplo, uma técnica como essa, um esporte como esse, para tentar mudar também esse comportamento do filho? É uma das grandes procuras do Karatê ainda. Por ele ser uma arte marcial, ele vem também, além da parte física, com a parte disciplinar para a criança, com a parte da concentração. E muitos pais, sabe aquele santo de casa não faz milagre, né? Eles trazem para o esporte. E o Karatê, ele vem de uma forma muito completa, auxiliar essas crianças. Os resultados são super positivos. Tanto que muitos dos nossos alunos, né, que nós temos no Ipiranga, vêm por indicações de outros pais de alunos, que dizem como o trabalho é fantástico, e como foi produtivo, e como foi bom colocar o seu filho, né, o resultado que ele teve ao longo do tempo. Claro que é um trabalho que não é de uma hora para outra, é um trabalho que ele vai, é uma formiguinha, né, é um pouquinho no mesmo, um pouquinho no outro. Mas lá na frente, como é gratificante, tanto para nós, educadores, né, da equipe da BK, como para as famílias, ver como essa criança se transformou com a prática do Karatê que ela vai levar para a vida dela. Não é uma coisa que ele vai treinar ali dentro e vai ficar ali. Não, ele vai ser uma criança mais concentrada na escola, mais disciplinada na escola, com a família em casa também. Então, isso vai realmente mudar a vida dessa criança, como ela vê o mundo. E agora, nessa questão também dessa criança, desse jovem, desse adulto, no primeiro momento, eu apostaria que seriam mais meninos do que meninas procurando o Karatê. Mas você é prova viva de que a menina se encaixa muito bem, como aluna, como atleta, como professora, como experte nessa área também. E nesse dia a dia de vocês, como é que tem sido o maior número de meninos ou meninas procurando essa formação, procurando o contato com o Karatê? Hoje, a gente já pode dizer que a nossa equipe é 50%. Ela é 50% masculino e 50% feminino. Antigamente, não, né? Antigamente, a predominância masculina era muito maior na arte marcial. Mas acredito até que a nossa equipe, até por ter mais professoras mulheres do que homens, também traz essa tranquilidade, talvez, de uma mulher adulta. Muitas mulheres adultas vêm começar a treinar o Karatê e trazem essa similidade. Ah, eu fiz um curso de defesa pessoal ano passado. Talvez se fosse com um homem, às vezes gera um certo receio. Ou colocar a minha filha pequenininha de 3 anos, colocar... a mulher tem essa parte mais maternal, né? Essa parte que conduz um pouquinho mais a criança, às vezes dá um afeto um pouquinho maior. Então, acredito que isso também facilitou bastante e temos muitas meninas na nossa equipe. Que bacana. Então, Maiki, a gente foi colocando durante a nossa conversa várias fotos, vários momentos que dividem realmente esse contato com as crianças todas, né? Esse seu envolvimento com o universo infantil. E agora, então, possibilitando essa formação, esse curso online. Mais uma vez, para quem nos acompanha agora em casa, orienta para ter acesso a esse material, em qual plataforma e direcionado justamente para quem. Os professores de Karatê que quiserem ter contato com esse curso podem entrar na minha rede social, que é Mike Underline Steffen. Lá tem um linkzinho na bio, onde eles vão poder acessar. Vai entrar diretamente na plataforma, onde vai ter todos os módulos descritos, os entregáveis que eles vão ter, o que eles vão receber em cada aula, passo a passo, quando acontecerão as aulas, né? Teremos de uma forma bem completa. Ali também no meu Instagram tem uma equipe de apoio que qualquer dúvida que os professores tenham, né? Sobre o curso, eles podem entrar em contato e a gente vai estar esclarecendo para todos eles. Muito obrigada por estar conosco. Quer deixar um recado final para quem está no teu dia a dia também, né? Te acompanhando e agora também podendo ter essa possibilidade de receber essa informação. Algum recadinho final? A todos os profissionais de Karatê que tiverem interesse, né? Fico à disposição. Agradeço, Denise, por estar abrindo mais uma vez as portas ao Karatê de Blumenau, né? A nossa equipe que trabalha o Karatê de uma forma tão séria e está podendo compartilhar sempre as nossas novidades, né? Tanto de parte competitiva como agora do curso. É algo muito legal. Então, obrigada pela oportunidade. Essa parceria vem muito do jornalista Humberto. Então, a gente também deixa aqui um abraço todo especial, um carinho grande para o Humberto, que possibilita pautas como essa também para a gente dividir com quem nos acompanha em casa, tá bom? Leva o nosso carinho para ele. Leva, sim. Gente, intervalo comercial na sequência, nosso último bloco. Vai passar pelo comércio, vai passar pelo olhar especial também aqui na nossa cidade, direcionado, por exemplo, agora para o Dia dos Pais nesse mês de agosto. Como é que está sendo a preparação do comércio para essa data também tão importante. Rapidinho, eu volto já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí